Eu não soujadinha, eu peço desculpa Por que eu não tenho culpa, mas te vi por que é Que o outro mundo quase me pegou Eu quero é contar, eu volto na tua vida O chão da velhinha, eu quero acontar Eu volto na rua, brincar, já tá entendendo E esse aqui, o que eu mandio, o que eu mandio É que o que eu mandio, é que o que eu mandio É que o que eu mandio, é que o que eu mandio É que o que eu mando, é que o que eu mandio Que eu quero, é que eu mando Eu volto na rua, brincar, vou pra fazer isso Eu volto na rua, brincar, já tá entendendo É isso, amigo, porque o mais adquirido E o mais é justiça, é disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero todo mundo Eu quero acabar O que eu quero é gostar Eu vou na rua brigar Vou dar pra entender, eu quero é gostar Eu vou na rua brigar Vou dar pra entender, eu quero é gostar Eu vou na rua brigar Vou dar pra entender, eu quero é gostar Eu vou na rua brigar Vou dar pra entender